87 Interativa, entrevista em nossos estúdios, né Dani? O vereador Edson Vamos, como já anunciado anteriormente. É isso aí, Marcos, a ideia é que cada terça-feira a gente convide um vereador, depois da sessão da Câmara, né? Bem-vindo, Edson, bom dia. Bom dia, Dani, bom dia, Marcos, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Liberdade, aí poder estar dando algumas explicações, e planando, e deixando também a população a par de todo o nosso trabalho, que é árvore, que é difícil, mas graças a Deus a gente faz com muito gosto, porque a gente ama muito essa cidade, então a gente quer ver esse município crescer, desenvolver, e também quer que as pessoas vivam bem aqui. É a primeira vez esse ano que o Edson visita a gente aqui, nos estúdios? Na verdade é a segunda vez, com o padre Divaldo aqui, falando na Semana da Família, que foi um evento muito importante. Pois é, disse que foi bem prestigiado. Bem prestigiado, e conseguimos aí, junto com a Associação Comercial e outras entidades, criar o Conselho de Segurança, o CONSEG, aqui em Santa Helena, que vai contribuir muito para a segurança do nosso município. Com certeza, né? Um conselho muito importante. Bem bacana. Edson, para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você falasse como é que tem andos trabalhos, como vereador, também na administração municipal. O Edson comentou aqui nos bastidores que ele tem andado bastante. Conta para a gente um pouco, então, Edson. É, com certeza. A gente tem andado muito no município, né? Visitando as escolas, os postos de saúde, enfim. As linhas também tem vindo. As linhas, a nossa população, como um todo, os empresários. É para buscar, ouvir quais são as demandas, né? Cidades, as angústias, também as opiniões. O que eles acham da Câmara, o que eles acham do poder público, o que eles acham que nós devemos fazer enquanto gestores, né? Então, está sendo muito gostoso, muito gratificante isso, até pelo fato de a gente ter um respaldo muito grande do nosso prefeito Copati, dos secretários, enfim. Está sendo muito bom. Lá na Câmara, também falando um pouquinho, quero aqui parabenizar todos os vereadores pelo trabalho que vem fazendo. Os vereadores de situação, de oposição, cada um exercendo o seu papel. Falo isso porque, de fato, temos uma Câmara muito atuante, vereadores comprometidos com o município. Gostaria aqui de falar em nome dos noves. Eles todos estão comprometidos. Embora a gente tenha várias discussões, vários embates nas sessões, mas isso é pertinente, né? Desde que sejam discussões voltadas à administração pública, deixando de lado as questões pessoais de cada um, porque hoje nós somos gestores públicos, então somos seguras públicas que estamos na boca da população, enfim, somos questionados, todas as atitudes que tomamos, mas a população também tem que ter esse discernimento que o que podemos ser cobrado são o que nós fizemos administrativamente, o que nós fizemos de fato para que o município cresça, desenvolva. Agora, as questões pessoais devem ser deixadas para cada um, as suas particularidades, cada um com as suas. Então, eu estou muito contente com esta Câmara, porque de fato, como disse os vereadores da oposição, vem nos cobrando muitas coisas, vem cobrando a administração, e isso faz com que de fato a administração faça, exerça o seu papel na sua magnitude daquilo que a população realmente almeja. Você acha que realmente é possível, assim, que o nosso corpo político municipal haja em nome do município e não em nome do seu lado pessoal? Porque em Santa Helena rola muito esse negócio de que é da oposição, é da situação, né? Você acha que é possível, assim, o corpo pensar enquanto Santa Helena, um futuro melhor para todo mundo, deixando um pouco de lado essas questões mais partidárias? É uma coisa que é um pouco difícil, né? Porque, vamos dizer assim, todo mundo tem uma pretensão. Eu acho que essa pretensão é boa. Quando você almeja crescer, enfim, profissionalmente, politicamente, você às vezes acaba puxando algo para si, né? Então, nesse sentido, às vezes acaba sendo não tão... Como é que eu vou dizer? Não tão bom, porque se eu penso muito em mim, eu estou deixando a população. Mas, gostaria de dizer que eu sempre tenho uma visão da maioria, né? Eu sempre procuro fazer aquilo que a minha consciência manda, que eu procuro fazer o que é correto. Por mais que esse que eu ache que é o correto, que vai beneficiar uma grande maioria, vão ter os descontentes, que vão achar que aquilo não foi tão bom para ele. Mas, eu acho que o vereador ou o prefeito, todo gestor público, ele tem que ter, pelo menos, isso muito bem claro. Eu tenho que fazer aquilo que eu acho que é o mais correto para a minha população. Por mais, como eu disse, que vai ter pessoas que não vão gostar daquilo que você está fazendo. Então, nesse sentido, eu vejo que, às vezes, acaba sendo distorcido o trabalho que a gente faz. Ou, enfim, tem aqueles que também são os maus intencionados, né? Como em tudo. Eu gosto sempre de dizer que nós temos bons médicos, temos maus médicos, bons advogados, temos bons empresários, maus empresários, como temos bons políticos e maus políticos. Não podemos generalizar, né? É importante salientar também aqui que uma boa parte da mídia, ela é mal intencionada. O que que dá mais ibope? É eu mostrar uma coisa boa, bonita, ou eu mostrar a desgraça de alguém, ou uma coisa não tão boa de uma pessoa. Então, é nesse sentido que também a gente é muito, vamos dizer assim, sofre muito, porque também somos seres humanos e, perante as nossas famílias, muitas vezes, as pessoas querem te mostrar que você é de um jeito, ou mostrar uma coisa ruim de você, e que muitas vezes não é verdade. E quando é verdade, como eu disse, deixar as particularidades de lado e a gente trabalhar muito daquilo que é mesmo, de fato, a administração pública, qual é o nosso papel enquanto gestores públicos. Você citou, Edson, que você tem andado bastante, né? E na sessão de ontem, tu pediu, fez alguns pedidos lá para a comunidade de Sanga Natal, né? É verdade. Eu sei que você falasse sobre esses pedidos. Calçamento também é uma lombada, se não me engano, né? É, eu fiz um pedido de calçamento lá, entre lá Sanga Natal e Linha Aparecida, né? O nosso município é um município que tem bastante calçamento, nós temos bastantes locais aí que o município já está fazendo lama asfáltica, né? Mas ainda nós temos a necessidade de fazer mais calçamento. Nós temos alguns locais que ainda a estrada de chão não está tão boa, ou tem um cascalho que não é tão bom, né? Ou coloca a segurança das crianças e das pessoas em risco, né? É, com certeza. Então, fiz um pedido ontem, lá onde vai beneficiar produtores de frango, produtores de leite. É um local que tem uma agricultura muito forte, tem aí bastante moradores, então ainda não tem um calçamento. Então, a gente entende que tem essa demanda, tem a necessidade, e com certeza será atendido. Na Sanga Natal também, lá é um pedido, já a lama asfáltica passou por lá. Sim. Então, em frente à comunidade, onde ainda tem a catequese das crianças, onde as pessoas se reúnem para confraternizar, vamos dizer assim, no final de semana, os homens vão lá jogar o seu baralho, se encontrar, jogar bocha, enfim. Então, é um local ainda que é perigoso e tem esse pedido, né? E também no distrito de subsede, tem um pedido aí que seja colocado os tachões, até ontem na sessão. O que é tachões? O tachão é aquela tartaruga, o pessoal fala que é tartaruga, que tem no meio das BR, às vezes, para não ultrapassar. No acostamento, né? Ah, legal. E vou te falar, o pessoal passa no acostamento. Passa no acostamento, que agora foi asfaltado o acostamento. Antes, há muito tempo não foi asfaltado, porque era uma das preocupações isso. E, realmente, agora o pessoal não respeita, o pessoal passa ali, joga do lado. Verdade, é um perigo. O pessoal imagina estar caminhando, né, Edson? É muito perigoso. Então, a gente até entrou em contato com o pessoal do DR, onde a gente pode estar fazendo um convênio, o município compra os tachões e eles fazem a colocação, então otimiza muito. Sim. Eles não conseguem fazer isso, como ali ainda pertence ao DR, eles falaram que eles não têm, hoje, financeiro para comprar os tachões. Então, a gente vai estar pedindo que o município compre, né, e logo no futuro próximo ele seja feito pela questão da segurança, principalmente, né? Então, os casos aí acabam ultrapassando pela direita, que é, além de ser irregular, não ser correto, põe em risco aí a vida das pessoas. Verdade. Agora, eu tinha perguntado aqui nos bastidores para o Edson, como é que ele está, na visão mais otimista dele, como é que ele consegue enxergar Santa Helena num futuro de médio prazo, 10 anos, que a gente sabe que também vamos sofrer aí esse processo de recálculo dos royalties, né? Então, vai ser um período, digamos assim, delicado, mas, pensando de uma maneira bem otimista, Edson, como que você gostaria de enxergar aí Santa Helena nesse futuro próximo? E também comenta um pouco para a gente o papel da educação nesse processo. É, assim, falando um pouquinho, então, eu faço parte também, hoje eu sou tesoureiro do Conselho dos Municípios Lindeiros, né? Então, a gente vem fazendo um trabalho muito forte com a Itaipu Binacional, né? Que é a nossa parceira principal dos municípios lindeiros, que é quem, de fato, é, claro, sem falar das mensalidades dos municípios, mas quem faz o aporte maior de recurso é a Itaipu. Então, nós temos algumas demandas, alguns pedidos lá, que uma delas é a manutenção dos royalties, né? Outra é que seja melhorada a questão da segurança da fronteira. Uma delas também, que já está acontecendo agora, de fato, que é a melhoria da infraestrutura de energia para o interior dos municípios, pelo aumento de chiqueirões, aviários, enfim, essa estrutura de energia está muito defasada. Em muitos locais nós temos apenas energia monofásica, que deveria ser trifásica. Então, já tem uma parceria muito forte da Copel com Itaipu, que já está iniciando esses trabalhos. Mas, também falando dos royalties, existe uma discussão muito forte. Temos o anexo A, anexo B e o anexo C. O que vai ser alterado em 2023? É o que rege no anexo C. O que vai acontecer em 2023, início de 2024? A Itaipu vai acabar de pagar a sua dívida, que corresponde a 70% de todo recurso que vem. De toda receita da Itaipu, 70% é para pagar a dívida. Apenas 30% que vem, que é os royalties dos municípios lindeiros, do Estado, da União, que é a manutenção de todo o quadro, de todo o funcionalismo dentro da Itaipu, de toda a manutenção da Itaipu e ainda sobra dinheiro. Então, nós vamos ter um aumento, não de 70%, mas se hoje é 30%, nós vamos aumentar mais, como é que seria então? Mais de 300% da receita. Então, o anexo C diz isso, o que será feito com esse recurso? Então, o entendimento que tem é que os royalties não acabem. Essa é uma notícia boa que a gente tem para dar. Então, isso também é uma perspectiva boa para os municípios. Então, o que vai se mexer no anexo C? Não o que está no A e no B. E o anexo C diz que é, o que será feito com esses recursos? Resumindo, né? Mas o que é importante salientar para a nossa população com relação aos royalties, que hoje nós vemos uma fase muito... Vamos dizer assim, o país está em crise, mas para Santa Helena é bom, porque o país está em crise, o dólar está alto e o município recebe em dólar. Hoje, para o município de Santa Helena, vem em média mais ou menos 2 milhões de dólares por mês em royalties. Hoje o dólar é 3,5, vamos dizer aqui, 2 milhões, são 7 milhões. Mas eu acredito muito que o país volte a crescer e o dólar irá baixar. Então, o dólar baixando vai diminuir o valor que vem para Santa Helena. Então, essa é uma preocupação que a gente tem muito grande e muito presente. Paralelo a isso, então, como você me perguntou, a gente vem no governo do COPAT, do Zado, trabalhando muito forte as questões de geração de emprego, que também é compromisso de campanha. Então, nós temos aí alguns programas sendo implementados, como o Invest Santa Helena, que até ano passado era 20 mil, foi ampliado para 100 mil reais para esse ano, com 30% de capital de giro. Então, isso contribui muito para o comércio de Santa Helena. Nós temos aí já alguns processos listatórios de concessões de alguns espaços. Nós temos o Parque Industrial 5, que é o Agemiro, o Kozerski, que já já vai estar sendo licitado para nós estar levando as empresas poluidoras do município, que também vai dar um plus. Nós temos aí a intenção de um frigorífico muito grande para vir para Santa Helena também, para gerar mais de 500 empregos, que vai contribuir muito. Nós também temos as parcerias com a UTF-PR, onde os deputados nossos já vêm se comprometendo em trazer. Nós precisamos das vagas dos professores para a universidade, e o prefeito também se comprometeu em contribuir com as vagas do administrativo, que talvez o governo federal não libere. Então, teremos mais um curso quase que certo já para o ano que vem. Então, tem várias coisas boas acontecendo no município nessa questão de geração de emprego. Por que eu gosto de falar muito nisso? Porque é do dinheiro que você faz as coisas. Se você tem um ganho, você consegue. Se você tem um salário, você consegue chegar no fim do mês, pagar a sua conta de luz, de água, enfim, fazer as melhorias que você quer. Agora, se você não tem, você não faz. E no município não é diferente, ele tem que ter um ganho. Então, é nas indústrias, a nossa agricultura é muito forte que vão dar esse diferencial. Com relação à educação, é importante salientar aí que, com relação ao ano passado para esse ano, já aumentou em quase 200 vagas o número de vagas nas creches. Nós subimos aí de 585 vagas do ano passado para mais de 780 para esse ano. Foi criado um projeto que é o Bolsa Creche, que foi feita a parceria com uma escola aqui do município, que também abriu algumas vagas pela demanda. Para o ano que vem, nós teremos a creche também da Baixada, que está em fase de conclusão, né? Então, também vai abrir mais vagas. E também, paralelo a isso, a gente vem trabalhando as questões da escola em tempo integral. O prefeito já tem também um projeto de uma escola nova no município para poder também trabalhar essa escola em tempo integral. Claro que não é só a estrutura física, mas também trabalhando já com a melhoria, o aumento de, como aqui também posso citar, foi contratado mais 20 atendentes de creche para esse ano. Então, consequentemente, teremos que melhorar mais isso para que possamos implementar o contraturno. A gente também, há um curto espaço de tempo, esteve visitando municípios como o Pato Branco, que também faz um trabalho muito forte do contraturno, que é implementar a tecnologia nas escolas. E, nesse sentido, também eu vejo muito positivo. Então, é claro, a educação ainda está muito aquém, na minha opinião, mas, com certeza, os programas que serão implementados para o ano que vem vão contribuir muito para que as coisas melhorem. Legal, fazemos bons votos aqui, né? É verdade. A educação é realmente muito importante para o desenvolvimento de qualquer lugar, inclusive para nós. Estamos com o tempo estourado já, Marcos? É verdade, 11h04. Edson, tem mais alguma informação importante? Eu gostaria só de destacar aqui um pouquinho também de alguns programas que, aos poucos, estamos implementando. Vamos dizer, questões da agricultura. Sim. Nós melhoramos lá, nós tínhamos um programa que o agricultor tinha que estar pagando em sacas de milho. Então, nós mudamos um pouco esse programa, aonde que ele vai usar como base o preço mínimo da Conab, o preço mínimo do governo. Então, isso contribui para o nosso agricultor. Tivemos melhorias na questão da encimação também. Enfim, tem várias coisas acontecendo. Tem alguns programas que vamos lançar para o ano que vem, que é as questões de estar repassando semente de aveia, cama de aviário. Já está se trabalhando muito nesse sentido. Então, muito importante se alientar. As questões da saúde também, que foi implementado neste ano o PEMAC, que é o Programa de Melhoria da Qualidade ao Atendimento Básico, onde que está sendo qualificado mais os nossos enfermeiros, auxiliar de enfermeira, quem trabalha de fato. Então, são programas muito importantes porque a gente sabe que as pessoas, quando vai procurar saúde, estão muito fragilizadas. Então, nós temos que atender, ter um diferencial nesse sentido. Também temos o programa de tutoria, que também é melhorar a organização dentro das unidades básicas de saúde. Isso também é importante, que tenho certeza que a partir do ano que vem vai melhorar muito a qualidade do atendimento, otimizando, então, se errando menos. E também existe um trabalho muito forte com os nossos médicos. Ainda estamos hoje com mais de 20 médicos atendendo no município. Nunca teve tanto assim. Então, são coisas que vêm acontecendo, que muitas vezes a gente acaba, a população acaba não enxergando, mas que fazem a diferença no dia a dia da população. Podemos ver a cidade limpa, tivemos a fanfarra, a retomada da fanfarra municipal. Enfim, tem muitas coisas acontecendo, né? Todos os eventos que teve durante o ano, as continuidades. Então, muita coisa boa acontecendo. Mas, paralelo a isso, claro, a gente tem que pedir que a população também faça a sua parte. Nascemos aí hoje, estamos passando por uma estiagem muito grande. Então, a população tem que ter a consciência da economia, da água. Eu gostaria de aproveitar aqui também e pedir para a nossa população. Às vezes, nascemos... Eu tenho andado no interior, eu vejo caixa d'água derramando, vou conversar com os agricultores. Já faz uma semana, já faz dez dias. Para quem que comunica, Edson, nesses casos? Tem o departamento de abastecimento do município, ou liga na própria prefeitura, que é o 3268-8200, vai ser direcionado. Então, a população tem que fazer a sua parte, porque nós temos um quadro que é limitado ali, dentro do departamento de abastecimento. Então, a população também tem que procurar contribuir, porque a conta de luz, quem paga é a população. A água que está sendo desperdiçada vai faltar, talvez, no futuro, para ele que está lá, ou para nós aqui da cidade. Então, essas questões nós temos que contribuir com o município. A questão, às vezes, do vandalismo que tem no nosso balneário, às vezes, que a gente vê algumas notícias. As pessoas têm que denunciar, apontar, porque aquilo é nosso. Tudo que é público é nosso. Então, nós temos que ter essa consciência, não apenas achar que é o prefeito, que é o secretário, que é o vereador, mas sim, o município é de todos nós. Nós estamos aí, apenas nesse momento, representando a população, que amanhã, daqui a um ano, dois anos, vai ser outros, e que cada um tem que exercer o seu papel, fazer a sua parte. Muito bem. Bem bacana, Edson. Muito obrigado pela entrevista, cara. Sei que os assuntos são farsos. A gente podia deixar marcado algumas... Podia falar aqui até amanhã. É, deixar marcado mais entrevistas, né, pra gente ir falando sobre esses assuntos aí, que são importantes também. Com certeza, Marcos e Dani, obrigado por ter me convidado hoje aí. A gente tá sempre à disposição. E quero agradecer também a Rádio Liberdade pelo papel que vem fazendo, pela ética que usa, né, no trabalho do dia a dia. A gente acompanha isso. E isso, acho que é muito pertinente, que contribui muito no município. E a gente também poder tá vindo aqui, colocar pra população aquilo que a gente sente, aquilo que a gente pensa, e aquilo que a gente tem vontade que aconteça, que é o melhor do nosso município. Então, muito obrigado a vocês pelo espaço cedido. Obrigada, Edson. Valeu.